Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui quem tá falando é o LoloBudog. E a Gabi Bulldog, galera. O nosso bate-papo de hoje é sobre streaming versus cinema. Ó, se liga aí. A ideia aqui hoje é a gente debater sobre as duas formas de assistir filmes, né? O que tem uma, o que falta na outra, o que é tecnologia e como a era digital influencia na hora de escolher a forma que a gente assiste os filmes, né? A gente vai abordar aqui vários pontos interessantes sobre o assunto e sobre a nossa experiência pessoal também aqui com cinema e com streaming. Então, bora que te bora! E galera, essa semana foi movimentada no Bulldog Nerd. Olha só, a gente lançou vídeos sobre o filme O Chamado 4, sobre o novo filme do Nicolas Cage, o Renfield, e os dois vídeos são críticas sem spoilers desses filmes que acabaram, aliás, de chegar nos cinemas nessa semana que passou agora, né? E a gente também teve lives aí da DLC Burning Shores, do Horizon Forbidden West, da demo do novo Street Fighter VI e do Star Wars Jedi Survivor. E nos próximos dias a gente vai ter mais lives, vai ter de Jedi Survivor, live de Redfall, vai ter vários vídeos maneiros ali que a gente quer postar também aqui no canal, com várias dicas ali de games, filmes e séries que estreiam agora em maio. E inclusive, assim, eu recomendo demais que a galera que tá ouvindo aqui o nosso podcast, que vá lá pro nosso canal do YouTube Bulldog Nerd, porque além dos vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem um cronograma ali com todos os conteúdos da semana. Bom, então bora comentar um pouco sobre o assunto da semana aqui, que a gente vai falar de streaming versus cinema, né? Vocês sabem, né, que cinema é uma paixão que a gente sempre teve a vida inteira aqui. E agora, durante esse período de pandemia, uns dois anos ali que a gente teve de pandemia, ninguém pôde ir pro cinema. Todo mundo ficou preso em casa ali, isso foi uma aflição pra quem é apaixonado por cinema, né? Aí eu confesso que eu sofri bastante, assim. E aí entra essa questão de em que momento que o streaming e o cinema se encontram e se afastam. Porque uma coisa que ajudou a suprir muito essa falta do cinema foi o streaming nesse momento de pandemia também. É, foi um dos períodos em que os streamings em geral mais cresceram, todo mundo assinou ou de alguma forma consumiu algum conteúdo de streaming. E agora, nesse período pós-pandemia, a galera já tá voltando aos cinemas. Já tem vários filmes em que a bilheteria estourou, já tem muita gente voltando aos cinemas. É um costume que a galera tá voltando a ter, então a gente fica bem feliz de voltar pros cinemas. E a gente vê que tem um esforço geral de várias plataformas, inclusive plataformas de streaming, querendo ajudar nesse boost, essa volta dos cinemas, né? Tá, mas aí eu te pergunto, todas as plataformas de streaming estão dando esse apoio? Então, aí é que tá, né? Nem todas, né? A gente vê, por exemplo, algumas plataformas que se esforçaram agora pra ajudar essa retomada dos cinemas, né? A Prime Video, por exemplo, lançou o filme Air, a história por trás do logo. Inclusive, a gente tem análise desse filme no canal. E a Prime Video decidiu lançar nos cinemas esse filme com uma janela de exclusividade ali pra produções de streaming até uma janela grande, né? Antes da chegada desse filme na plataforma deles, né? No Prime Video, né? Outro longo aí também, o Killers of the Flower Moon, do Scorsese, o Napoleon, do Ridley Scott. A Apple também decidiu lançar esses filmes aí nos cinemas antes da chegada no streaming. Mas tem um ponto fora da curva aí, né? Bom, o pessoal da Netflix, mais especificamente o CEO da Netflix, ele deu uma entrevista bem polêmica essa semana dizendo que não é da conta deles estimular a galera a voltar aos cinemas. É, aparentemente pra Netflix, né? Tá tudo bem se a galera continuar consumindo só streaming e não voltar tão rápido assim pros cinemas. Olha só o que o CEO da Netflix falou. A nossa divisão de filmes está indo muito bem. Levar as pessoas ao cinema simplesmente não é da nossa conta, né? O que é da nossa conta é sempre ter conteúdo novo e desejável no catálogo. E é isso que aumenta o valor do nosso negócio, né? É, é que tem toda a questão da visão comercial, do quanto pra eles investir em cinema, investir, dar algum retorno. Não, pra eles o negócio é investir no streaming, ter um retorno. Tanto que outro assunto que a gente pode trazer pra um próximo podcast também é essa questão de cancelamentos e tudo mais, né? Do material que eles investem. Mas quanto mais eles investem em diretores grandes que costumavam tradicionalmente só ir pra cinema, mais eles vão tendo retorno também pra plataforma deles. Então, em termos comerciais a gente entende. Mas por outro lado é legal também quando cinema e streaming acabam conseguindo caminhar juntos e não um versus o outro, né? É, porque a gente justamente tá falando aqui sobre a experiência de consumir, de assistir um filme e uma produção, né? E foi mais ou menos essa entrevista aí do CEO da Netflix que meio que estimulou a gente a falar sobre esse assunto essa semana, né? E como a gente comentou com vocês, a galera que acompanha o canal sabe que desde o início, olha, desde que eu era criança, eu era um fanático por filmes e eu adorava ir ao cinema. Eu comecei a ir ao cinema muito cedo na minha vida. E eu vou te dizer que uma das coisas que eu acho que fez com que eu e o Lolo nos conectássemos muito quando a gente começou a namorar, um dos pontos era justamente esse amor por filmes. Ir ao cinema sempre foi assim, uau, eu tô indo ao cinema ver o filme e tal. Sempre foi uma experiência muito grandiosa pra mim e pro Lolo desde pequenos. As nossas duas famílias estimulavam muito isso e sempre foi um grande momento pra gente. E quando a gente começou a namorar há quase 20 anos atrás, a gente realmente se conectou muito por esse ponto, porque os dois tinham um amor em comum, vários, né? Amores em comum, mas um deles realmente eram os filmes. É, a gente tinha muito o costume, né? De assistir um filme e depois sair pra jantar pra conversar sobre aquilo que a gente tinha assistido, meio que trocar ideias, trocar quais eram as nossas expectativas sobre aquele filme e qual foi a experiência depois de assistir o filme. Óbvio que tinha que ter alguma coisa de comida no meio, né? A gente ia comer discutindo sobre aquele filme. E atualmente a gente faz muito isso no canal, só que quando a gente sai do cinema a gente vai fazer anotações, aí preparar o nosso vídeo de análise sem spoilers lá no YouTube. Então a gente meio que sempre gostou de discutir bastante sobre os filmes, né? E muito agora com a tentativa de dividir essa nossa discussão com todo mundo que assiste os nossos vídeos. Tanto que a gente adora quando a galera interage com comentários e tudo, porque a gente sente que tá expandindo essa discussão. Porque muitas vezes a gente sai do cinema e um fala uma coisa, o outro fala outra, cada um vai contribuindo e juntos a gente vai ampliando a nossa ideia, nossas percepções sobre aquele filme. Então toda essa conversa, esse bate-papo e as nossas críticas atualmente, acho que se baseia muito nisso, né? De ampliar essa discussão sobre o filme. E aí, o cinema parece que tem aquela coisa mágica, né? O som, a imagem de cinema, tudo é muito diferente, né? A gente tem uma... Eu sinto que eu tenho uma experiência completa ali. O cinema meio que aguça os nossos sentidos, né? Assistir um filme no cinema ali com uma telona, aquele som, é muito diferente de a gente assistir alguma coisa em casa, né? Eu pelo menos sempre tive essa noção bem forte, assim, parecia um programa meio mágico ir ao cinema, né? Porque a gente teve grandes filmes que a gente teve a oportunidade de assistir no cinema, desde pequeno. Vários filmes do 007, sempre aquela experiência, né? Aquele jogo de espionagem. Eu me lembro muito indo ao cinema ver, por exemplo, Titanic. Titanic é aquele filme que as pessoas iam assistir duas, três, quatro vezes, porque era realmente uma experiência muito diferente do que a gente tinha visto. Queridinho, quantas vezes tu ia assistir Senhor dos Anéis? Diz pra galera. Vê se tu tem coragem de dizer quantas vezes tu foi assistir. Eu sempre fui muito fã de Senhor dos Anéis, das produções, livros do Tolkien. E aí, quando saiu a Sociedade do Anel, a Sociedade do Anel mesmo eu assisti dez vezes no cinema. Eu já não tinha nem mais companhia pra ir comigo nos cinemas, né? Pausa, pausa pra eu voltar pra essa informação dez vezes, mais de dez vezes. Eu assisti, eu acho que, ó, com a minha mãe aí, com um grupo de amigos, com outro grupo de amigos, com alguns colegas. Chegou uma hora que não tinha mais gente e aí eu comecei a ir sozinho. Eu queria ver o filme de novo, eu ia sozinho. Ninguém mais aguentava ver o filme. Ó, mas teve outra parada que a gente lembra demais também. Foi a primeira vez que a gente teve uma experiência de cinema 3D, assim, algo chocante. Eu acho que não foi a primeira vez que eu vi algo em 3D no cinema, mas foi a primeira vez que a gente ficou meio que chocado com a experiência 3D, que foi assistindo o Avatar 1 nos cinemas. Então, eu concordo, pra mim foi absolutamente inesquecível. Pra mim, assim, a experiência de ter um 3D, verdadeiramente 3D, foi com o Avatar. A gente tinha, acho que, Jurassic Park com aquele óculos meio bagaceirinho, com uma lente azul, outra vermelha. Tinha algumas outras experiências que a gente teve, também foram importantes, mas, assim, 3D, 3D mesmo foi com o Avatar. E eu lembro que era uma época de Natal, a gente junta toda a questão afetiva junto com a ida ao cinema. Porque, como a gente comentou, pra mim é um grande evento. Por mais que, atualmente, a gente vá, assim, um trilhão de vezes por semana ao cinema, pra mim, todas as experiências são diferentes. E eu sinto muito que eu sou, assim, transportada pro... Assim, pra aquilo que o filme realmente me oferece. Eu realmente vou muito entregue pro cinema. Quando eu começo a assistir um filme, eu sinto que eu viajo pra dentro daquele universo, com aqueles personagens. Tem, assim, pardes e turmas de personagens que eu juro que eu me sinto da família, eu me sinto fazendo parte, realmente, daquele grupo. E essa sensação que tu trouxe do Avatar é exatamente a mesma que eu tenho, assim. Eu me lembro exatamente como é que tava o momento em que a gente foi ao cinema, e a experiência de dizer, uau, aqui a gente tem um avanço muito louco de qualidade em termos de filmes. Meu Deus, eu já quero o próximo, sabe? Bom, e aí, já falando de streaming, né? O streaming já é algo mais recente, né? Já algo, a gente já tava um pouco jovens adultos, vamos chamar assim, quando começaram a sair os primeiros serviços de streaming. Acho que o primeiro grande serviço de sucesso foi a Netflix. Mas, antes disso, a gente já tinha muita experiência assistindo filmes em casa, né? A gente ia à locadora pegar a fita VHS na época, né? E era um grande programa que a gente tinha também, além de ir ao cinema, era na sexta-feira ir na locadora, escolher quais filmes a gente ia assistir naquele fim de semana em casa, né? Olha, eu vou dizer pra vocês que essa é uma experiência que fez muito parte também do nosso namoro na época, que era assim, a gente tinha que chegar num consenso, às vezes a gente alugava mais de um, primeiro em fita cassete e depois em DVD. A gente, primeiro assim, a gente tinha que chegar num consenso do que tipo de filme que tava disponível ali e que os dois estavam afim de alugar juntos. E tinha finais de semana que a gente alugava, tipo, três filmes, assim. Era um negócio, era uma experiência de ir à locadora. E juro, tinha vezes que a gente demorava, sei lá, horas, umas três horas até a gente chegar num consenso. Não era assim, ah, pega qualquer filme aí. Era, não, para um pouquinho, uma grande discussão filosófica, qual filme que a gente vai assistir, sabe? Então, essa experiência em si. E outra coisa que eu digo, essa ameaça ao cinema. Eu lembro que quando surgiram as fitas cassete que a pessoa podia alugar ou comprar pra ter em casa, ou o DVD, tudo isso servia quase como uma ameaça. Oh, é o fim do cinema. E nunca foi. Cinema é cinema e a experiência de streaming ou de alugar DVD ou comprar DVD é diferente. Assistir um filme no cinema e assistir no streaming é completamente diferente. É, é bem diferente a pegada. A gente tem prós e contras, tanto do cinema quanto do assistir o filme em casa, né? Tá, pra ti, assim, ó, cinema, qual, assim, o que tem de melhor em o cinema assistir um filme? Ah, eu gosto, ó, pra minha experiência completa de... Pipoca! Eu sabia que a Gabi ia me chochar por causa da pipoca. Mas, primeiro, eu preciso tomar um banho e ir arrumado pro cinema. Já começa por aí a minha experiência. A gente, antigamente, tinha que olhar o jornal pra ver quais salas que estavam passando os filmes que a gente queria, quais horários. Aí a gente escolhia, tá, eu quero ver às sete e meia da noite no cinema tal, vai ter o filme tal, ok. Aí eu me preparava, tomava banho, botava uma boa roupa, um perfume e ia pra sala de cinema. E uma coisa que eu me lembro muito, parece um negócio bobo, mas é uma experiência que quando eu era pequeno, eu entrava no cinema e aí meu tênis já tocava no carpete, assim, do cinema. Já era uma experiência que via muito na minha memória, né? Eu indo comprar uma pipoca e entrando na sala de cinema com aquele carpete. O cinema, ele tem um cheiro de cinema já, né? Aquele cheiro meio de... Uma mistura de ar-condicionado, dependendo da sala de cinema, com o carpete, com aquele cheiro da pipoca amanteigada, a galera que recém fez, né? E depois a pipoca amanteigada no carpete, porque certeza que se a pessoa chega no cinema, tá tudo limpinho. Daqui a pouco sai, tá tudo lotado de pipoca, mas enfim, volta. Tudo sujo. E aí, quando eu vou pra sala de cinema, eu assisto e tal, a gente já falou sobre sair e comentar, mas quando eu assisto o filme em casa, como a gente comentou, na época do VHS, do DVD, e agora recentemente com o streaming, em alguns aspectos eu tento emular um pouco a experiência que eu sempre tive no cinema, né? Eu sempre tive essa parada de, ok, tem que ir ao banheiro antes, eu não gosto de fazer pausa no meio do filme. Também não. Meu Deus, o diretor, pra mim, ele tá sendo insultado se a pessoa faz uma pausa no meio do filme. Eu concordo, Guilherme. Eu concordo muito. Eu e o Lolo, a gente tem, assim, algumas regras, vamos dizer assim, ao se organizar pra assistir um filme. Não é nada obsessivo, mas a gente tem algumas regras. Pode continuar. Pra mim, assim, interromper o filme é algo assim, ó, é só em última instância, é só se realmente a pessoa tá passando mal, tá com uma dor de barriga terrível, tá, assim, enjoado, passando mal, porque senão não se pausa filme. É, porque o diretor, ele pensou o filme com aquele ritmo, aquela fluidez, aqueles impactos que a pessoa tá assistindo num momento calmo, e de repente vem uma cena impactante, uma reviravolta, e se a pessoa faz pausas toda hora, o impacto não vai ser o mesmo, né? Eu acho, pelo menos, que é até em respeito àquilo. A gente não tá tendo a arte de consumir um filme. Quem faz a arte é o diretor, a gente tá consumindo a arte, apenas isso, né? E outra coisa que eu tento emular um pouco quando eu assisto em casa é fazer a pipoca em casa, né? Às vezes eu tenho a sensação que eu não posso assistir naquela noite um filme porque tá sem pipoca em casa, né? O Lolo tem essa tradição. Eu já prefiro emular abre num Cheetos, confesso. Eu já sou mais de um salgadinho ou algum lanchinho diferente, assim, mas o Lolo é, assim, o louco da pipoca, né? Impressionante. E uma coquinha gelada pra acompanhar, né? Que eu sempre... Aliás, um refrigerante de cola, né? Não dá pra fazer a propaganda aqui. Ó, agora eu vou dizer pra vocês. Pra mim, tá? Tem alguns pontos que eu concordo... Não, alguns não. Todos que o Lolo falou eu concordo em 100%. Pra mim, a experiência de ir ao cinema, tu vai estar provavelmente na melhor tela, no melhor som, no melhor ambiente e de preferência silencioso e sem ninguém cutucando a cadeira. Que são dois pontos que me nervam quando eu tô no cinema. Se tem alguém conversando ou cutucando a cadeira, eu realmente, assim, ó, fico furiosa. Mas pra mim, se tiver silencioso e com toda aquela exploração do filme num ambiente que te ajuda a mergulhar naquela experiência, pra mim é perfeito. Em casa, eu acho que tem que ter algumas regras, porque senão, se tocar interfone, se ficar pausando pra ir no banheiro, se ficar ligando, mexendo no WhatsApp, mexendo no celular, pra mim não funciona. Não, pra mim também não funciona. Inclusive, mesmo assistindo em casa, digamos que só esteja a Gabi comigo assistindo em casa, já fica a dica aí, né? Ficar comentando o filme, né? Pra mim também é algo sagrado. Não pode ficar comentando também em casa, não. Não, durante o cinema, não. Durante a experiência de assistir o filme, ficar comentando é uó. Não. Não, mas a Gabi, ela não faz isso. A Gabi também toma como sagrado aquele momento de assistir filme. Não, conversar durante um filme, eu acho assim, ó, terrível. Terrível, terrível. Bom, e aí, sobre cinema e streaming, eu acho que tem alguns filmes, vamos falar primeiro, assim, de filmes, né? Já que a gente tá comparando com cinema, vamos comparar a experiência de assistir filme no cinema e filme no streaming. Tem alguns filmes que, não sei, no meu entender, né, tanto a fotografia, o som, a experiência técnica não faz tanta diferença, assim, a assistir no cinema e a assistir em casa no streaming, né? Pra mim é isso. Pra mim é assim, ó, tem filmes, principalmente grandes filmes, com grandes, assim, com uma parte técnica muito, muito forte, como uma ótima fotografia ou cenas de ação extremamente bem trabalhadas e bem grandiosas que precisam de um telão de cinema. Porque, vamos ser sinceros, a pessoa, se não for o Bill Gates ou o Elon Musk, não vai ter uma mega televisão gigante como tela de cinema e nem um não sei o que lá, surround, não sei o que, que vai te dar um mega som top. Então, tu vai ter uma experiência padrão de TV com um som meio padrão de TV. Então, assim, tem filmes que tu assiste, sei lá, uma comédia mais simples, que tá mais focado no roteiro, em fazer piadas, ou uma comédia romântica, que talvez não trabalhe tanto cenas, assim, tão grandiosas, que eu acho muito ok tu assistir na TV de casa, que eu acho que não vai interferir tanto na experiência. Agora, pegar um 007, um Titanic, que nem tu comentou, pegar um Missão Impossível, cenas com muita ação, com cenas grandiosas ou atuações de muita profundidade, assim, que tu precisa ver o detalhe do olho criando lágrimas e, sabe? Acho que tem, como tu falou, tem filmes e filmes. Acho que filmes com essa parte técnica mais simples, ok assistir em streaming e cinema. Aí eu já, filmes grandiosos, pra mim, tem que ser em cinema. Agora, tem também a facilidade de assistir em casa no streaming, né? A pessoa, às vezes, tá naquele dia que a pessoa tá com preguiça, ou tá chovendo muito lá fora, tá aquele tempo enfarroscado, que a gente chama, né? É um tempo fechado, com as nuvens já prontas pra dar aquele temporal. E a pessoa quer assistir alguma coisa. A pessoa, às vezes, não tá com vontade de se arrumar, ir pra um shopping ou, sei lá, onde é que é o cinema, no centro da cidade. E a facilidade de escolher, sei lá, determinado streaming, aí escolher qual filme que a pessoa quer ver, às vezes tem um lançamento ou um filme antigo, e só apertar um botão e já começar a assistir, né? Isso, eu acho que é a grande vantagem, assim, do streaming, né? De estar a facilidade da pessoa escolher a qualquer momento. Exato. Por exemplo, a pessoa, sei lá, tá sem sono, tá afim de dormir mais tarde, ou tá com intervalinho, sempre vai ter algum conteúdo dentro do tempo que tu tem, dentro do teu gosto também. Às vezes, tem dias, assim, que tu acorda querendo ver um filme de terror pesadão, sanguinolento, vai ter lá. Ai, mas agora eu tô afim de assistir um romance. Tem pra todos os gostos, tem pro horário que tu tem disponível, então isso facilita muito com que as pessoas assistam. Porque se tu for parar pra pensar, cinema depende muito da distribuidora trazer pra tua cidade, do cinema investir naquele filme e colocar muitas sessões pra que as pessoas tenham acesso. O valor também do cinema, juntando ingresso, mais se a pessoa for de carro ou moto, estacionamento, ou o transporte que a pessoa for pra gastar pra ir até lá. Se tu for juntar a experiência de pipoca e refri, juntando tudo, claro que é um valor a se investir. Como assim? Isso aqui é uma experiência pra enriquecer a alma. Mas nem todo mundo tá com esse dinheiro sobrando pra toda hora ir no cinema investir pra engrandecer a alma. Às vezes a pessoa realmente tá apertada, e às vezes pagando um valor X por mês, a pessoa tem, sei lá, 300, 400, 500, 600 filmes do seu gosto pra assistir nas plataformas de streaming, né? É, às vezes aquele valor que a pessoa paga em um refrigerante na bombonier lá do cinema é o preço de uma mensalidade da Netflix, uma mensalidade da Prime Video, da Apple TV+, da Max, um desses serviços de streaming, né? Então realmente, isso faz uma diferença brutal na hora que a gente vai consumir o conteúdo, né? A pessoa tá ali em casa. E outro elemento que a gente associa muito ao streaming é assistir séries, né? Maratonar séries. Porque quando a gente vê um filme, o filme ele tem ali uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, é um pacote fechado, a gente tem aquela experiência, assiste a história normalmente completa, vai pra casa, comenta, pronto, tá feito o programa. Já não, eu sempre associei o streaming a mais assistir séries, né? Porque as séries, às vezes, a gente pode maratonar ali, assistir todos os episódios, ou pelo menos a Gabi tem uma capacidade de maratonar maior do que eu. Eu assisto no máximo os dois, três episódios. Eu assisto tudo enlouquecidamente até acabar. Meu Deus, eu fico tarada, enlouquecida. Quando começa uma série, se eles disponibilizam tudo, eu assisto em poucas horas, tudo, 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 tudo enlouquecida. Mas, ó, falando sobre isso que tu disse, eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica sobre isso. Na minha opinião, tirando raras exceções, os grandes filmes, de grandes diretores, grandes produções que são inesquecíveis, ainda estão passando primeiro no cinema do que direto no streaming. Então, a minha conexão com cinema pra filmes é muito maior do que a minha conexão pra filmes com streaming. Eu também concordo contigo, eu ainda linko muito o streaming com séries, que é uma área que eu assisto muito, mas, assim, pra mim, ainda os grandes filmes, é porque a gente faz as listas dos grandes lançamentos por mês, tá? O que vai lançar em cada mês? E é, pra mim, pelo menos pro meu gosto, é bem nítido que, de novo, salvo raras opções, os grandes filmes ainda vão primeiro ao cinema. Eles, uma, duas semanas depois, três semanas depois, já estão no streaming? Já. Eles estão indo muito rápido pro streaming. Mas as grandes produções que tu diz, meu Deus, eu não posso perder esse filme, ainda estão passando primeiro no cinema. e eu, como uma boa pessoa ansiosa, impulsiva, o que que eu faço? Eu corro pro cinema pra assistir logo. É, eu também tenho muito essa sensação. A gente sabe, por exemplo, que filmes da Disney, vai dar um mês ali, no máximo um mês e pouco depois, e vai estar no Disney Plus, né? Mas, ainda assim, mesmo sabendo disso, mesmo assinando o Disney Plus, a gente acaba indo ao cinema na estreia, porque é aquela experiência, a gente assiste, com todo o kit de experiência que a gente tem no cinema, e a gente vê que tá todo mundo falando sobre aquele filme naquele momento, a gente gosta de participar da discussão, então, a gente gosta de, já na primeira semana, assistir o filme, se possível. E isso, eu acho que é algo que pesa bastante pra gente, né? Mesmo tendo as duas opções, a gente acaba assistindo antes o filme no cinema. E sem contar que eu tenho pavor de spoilers, e assim, atualmente, a nossa rotina, ela tá muito rodeada por streaming, por cinema, justamente porque a gente faz muitas críticas pro canal. Então, assim, dentro da nossa rotina, a parte de assistir filmes, ela é muito grande. Então, realmente, assim, dentro da nossa rotina, a gente vai ao cinema, no mínimo, três, quatro vezes por semana, e a gente assiste streaming praticamente todos os dias. Eu diria todos os dias, né? Então, são dois meios de assistir filmes, e daí, no caso, streaming também séries, que a gente utiliza muito, realmente faz muito parte da nossa rotina. Mas mesmo se não fosse pelo canal, pelas nossas críticas, eu ainda correria ao cinema pra assistir antes de pre-streaming. Porque eu acho que tem essas grandes produções que precisam de um telão, de um som top, e claro que a gente tá falando dentro das possibilidades de cada um. Como pra gente é uma prioridade investir nisso, a gente investe nisso. Mas tem gente que daqui a pouco não sente diferença nenhuma, que quer ver só quando chega pro streaming e tá tudo ótimo. Bom, e aí a gente tem que chegar àquela tomada de decisão, né? Vamos fazer um exercício mental aqui. Ah, já vi que é polêmico. Ó, digamos que a gente só possa, a partir de agora, ou ir ao cinema ou assistir em casa no streaming. Vai poder ter liberado, assim, ó. Tickets liberados pro cinema ou assinatura liberada de todos os streamings pra assistir em casa. Tá, mas calma. Eu tenho uma questão. Meu Deus, lá vem. Se eu escolher cinema, corta séries de streaming também? Querida, é só cinema pra o resto da vida liberado ou só streaming liberado em casa quantas vezes quiser, mas não pode ir a mais ao cinema também. Tá, eu tenho outra questão. Todos os filmes que vão pro cinema vão pro streaming? Querida, alguns sim, alguns não. É a nossa realidade. Tem uns que vão aparecer só na tela quente cinco anos depois. Ai, não quero! Vai ter que escolher agora qual a experiência definitiva até o fim da vida. Ai, tu tá me perguntando se eu gosto mais de brigadeiro branco ou preto eu sei logo as dos dois. Como é que é brigadeiro branco? Se chama branquinho aqui, né? Não, mas como é que tu tá me perguntando? Pizza ou hambúrguer? Eu sei logo as dos dois. Então tá. Cinema e streaming? Ó, deixa eu comentar. Então eu vou dar a minha resposta café com leite. Não, se for café com leite a gente cancela a gada. Não, ó. A minha resposta é se fosse juntando só filmes com certeza absoluta só cinema. Agora, juntando filmes e séries daí, eu não sei. Aí fica muito complicado. Imagina tu não poder assistir um Game of Thrones não poder assistir, sei lá um Stranger Things um, sei lá todas as séries que eu amo um 1883 que eu me lavei chorando como é que eu vou fazer isso? Ó, aqui não tem resposta café com leite. Eu vou dar a minha resposta aqui e vou arcar com as consequências. Eu vou perder tudo relacionado a outra escolha. Eu iria pra todo sempre no cinema. pra mim faz muita diferença, né? Eu sei que a experiência de assistir algo no streaming é muito legal. Tá no sofá ali a gente confortável às vezes tá quente liga o ar-condicionado ou liga o ventilador tá em casa ali de boa o Bulldog tá ali do lado olhando tudo junto. É, também o Bulldog esse é um elemento importante o Bulldog tá do lado isso é verdade? Ó, mas o Bulldog vai tá esperando quando eu voltar da sala de cinema também. E pra mim a experiência de ir ao cinema ainda eu considero como algo mágico assim, eu acho algo meio que sagrado assim, uma experiência mística ir ao cinema que eu adoro assistir no streaming também mas ainda é uma experiência muito diferente pra mim então eu escolheria esse cinema. Tá, e eu só consigo responder que pra filmes sem contar séries eu não consigo responder com séries juntos. Contando só filmes eu preferiria um bilhão de vezes somente ficar com cinema mas tira a questão da série que aí eu não consigo responder com séries juntos não dá Xiii Ai, azar minha resposta é essa eu não consigo dividir entre filmes e séries pra mim é muito complicado então eu respondo assim se for comparar cinema a experiência de cinema pra filmes ou a experiência de streaming pra filmes com certeza cinema sem sombra de dúvidas mesmo com a facilidade de acordar no meio da noite pegar o controle e escolher o que eu quiser eu ainda prefiro o cinema Ela escolheu o cinema por causa da pipoca essa que é a verdade Ó galera é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais viu a gente colocou os links todos aqui na descrição do podcast pra quem não conhece o canal no YouTube recomendo lá vocês se inscreverem no canal mas em especial eu queria recomendar também o nosso Instagram que é bulldogunderlinerdunderline e lá a gente sempre traz conteúdos novos todos os dias e a gente queria agradecer todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente até agora e eu queria também dizer pra vocês que vocês podem sugerir assuntos pros próximos podcasts nas nossas redes sociais dependendo por onde que tu tá assistindo o podcast vai ter água de li com comentários que vocês podem comentar ou se não em qualquer rede social nossa vocês podem mandar eu gostaria que vocês batessem um papo sobre tal assunto e aí a gente vai levar bastante em consideração dos pedidos de vocês galera valeu demais aí por curtirem aqui o Bulldogcast o podcast do Bulldog Nerd valeu aí e até a próxima e até a próxima